Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamires de todas as quintas-feiras. Hoje eu estou aqui com muitas perguntas. Acho legal que as pessoas estão passando as perguntas pelo meu WhatsApp, meu WhatsApp de trabalho, e assim já aproveitamos e conversamos um pouquinho, né? Então tem pessoas assim que admiram muito esse trabalho que o doutor Augusto tem para com as pessoas, os telespectadores do programa. Tanto que tem aqui um recadinho para ele, que depois a gente vai deixar aí para o final, né? Mas vamos lá, gente. Aqui tem de tudo um pouquinho. Doutor Augusto, todas as pessoas um dia terá glaucoma e se tem cura? Boa noite, tudo bem? Boa noite, você vem, Tamires. Não, glaucoma não é como a catarata. A catarata é parte do processo de envelhecimento natural. Então todo mundo vai chegar, claro, dependendo da idade, vai chegar a ter catarata. Então eu falo assim, quem viver terá, no caso da catarata. O glaucoma já não. O glaucoma tem uma incidência maior depois dos 40 anos. Então a gente sabe que provavelmente 20% da população mundial tem a chance de desenvolver glaucoma depois dos 40 anos. Então esses 20% em alguma época da vida, depois dos 40 anos, vão ter essa alteração, que é uma alteração do nervo óptico, que tem como fator de risco a pressão alta do olho, né? Então o glaucoma, a doença glaucoma, não significa pressão alta só. Pressão alta é um dos fatores de risco do olho. Mas não é todo mundo que vai ter. Agora, doutor Augusto, como que eu vou saber que eu estou com a pressão alta no meu olho? Então, não tem sintoma nenhum no glaucoma primário de ângulo aberto, sintoma nenhum. É super silencioso. Quando o paciente percebe é quando ele tem uma restrição do câmbio visual muito grande. Então chega paciente pra gente aqui em último estágio do glaucoma porque nunca consultou antes. A única maneira é a consulta. Então a gente orienta que todos os pacientes com mais de 40 anos venham uma vez ao ano no oftalmologista. Faz parte daquelas consultas periódicas de quem tem mais de 40 anos para medir a pressão dos olhos. Porque tem o risco de desenvolver glaucoma. Bom, então eu pensei que a pressão alta ocular, vamos falar assim, seria... Nem é ocular, né? É pressão... É pressão intraocular. É intraocular. É quando dói muito o olho, que você está com muita dor de cabeça, que você fica segurando porque dói demais. Eu pensei que fosse isso. Esse é o caso do glaucoma agudo. Existem glaucomas que são agudos. Ele tem um aumento da pressão abrupto. Ele vai do 12, 13 normal para 30. Aí nesses casos o paciente sente dor. Só que geralmente é um paciente que vai procurar o pronto-socorro com uma dor hemicraniana, um olho hipermeado e náusea, vômito. Muitas vezes, infelizmente, eles são tratados como crise de enxaqueca por causa desse fator hemicraniano e daí demoram um pouquinho para descobrir o que é o glaucoma. Eu dou aula disso, então eu oriento os meus alunos, que os meus alunos são médicos gerais. Eles vão ser médicos gerais e depois eles vão fazer uma especialidade. Então, na vida deles, o que eles têm que aprender a ver é uma midriase média. Um olho com glaucoma, a pupila dilata um pouquinho diferente do outro. Então, tem que estar atento a esses sinais de midriase média, olho hipermeado. A gente faz uma palpação do olho, a gente consegue sentir que o olho está endurecido. Então, a gente orienta tudo isso, tenta treinar eles. Mas a oftalmologia era uma área muito separada da medicina. Tipo assim, era uma coisa completamente estranha a medicina. Hoje em dia, a gente tem essa vontade de incluir mais ela na medicina. Para que o médico não vire oftalmologista e sim todos os médicos tenham conhecimento básico dessa nossa cadeira, que era muito restrita antigamente. Então, assim, a gente vem de uma super especialização. Que daí poucos médicos sabem sobre o que a gente faz, sobre o que a gente emprega, o tipo de doença que tem a oftalmologia. Agora, a gente está conseguindo agregar mais e fazer uma medicina mais integrada e fazer os alunos entenderem também um pouquinho de olho, um pouquinho de ouvido, um pouquinho de garganta. Porque senão, eles acabam ficando um generalista que não consegue reconhecer todas as doenças. E para que eles saibam, em uma emergência, quem chamar, né? Essa aqui é emergência de olho, não adianta eu chamar um neurologista. Então, é importante esse treinamento que a gente tem feito. Acho que todas as faculdades têm tido esse cuidado hoje em dia. Então, eu acho que isso no futuro próximo vai ser bem mais raro de acontecer. Mas, infelizmente, ainda acontece bastante. Agora, quando acontece assim do olho, doer tanto assim que o globo ocular fica bem durinho. Porque isso já aconteceu comigo, tem uma dor de cabeça muito forte. Parece que se você apertar o olho, parece que vai estourar, né? Daí tem muitas pessoas... Eu não faço isso. Eu já tomo, claro, alguma coisa para a dor. Mas tem pessoas que colocam rodelas de pepino, colocam batatinha, colocam clara de ufo, horminizador. Doutor, o que que faz nessas horas? Bom, se for glaucoma agudo... Só falta por uma carronada. Se for glaucoma agudo, você pode fazer o que quiser, que não vai passar essa dor. Não passa. Tem paciente internado que vai, chama o neurologista, às vezes acha que é uma dor hemicraniana. O neurologista vai, faz analgesia e fica com dor, 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 dor. E daí, pela persistência da dor, acabam percebendo. Peraí, vamos rever esse quadro. E daí, o oftalmologista é chamado e vê glaucoma agudo. Então, glaucoma agudo não passa. Pode fazer o que quiser. É claro que o glaucoma agudo, ele é uma alteração anatômica do olho. Então, se esse paciente tiver consultado, muito provavelmente o oftalmologista vai perceber que ele tem essa propensão ao glaucoma agudo e pode ser feito um laser na íris para impedir que ocorram as crises. Então, tudo vai da consulta inicial de comparecer ao oftalmologista. Todo mundo. Especialmente depois dos 40 anos. Agora, quanto mais tem essa dor, mais dano vai causando a visão? Quanto mais tempo a pressão fica acima do limite, nesse caso, a gente diz assim, o limite de pressão normal, 18. E o limite crítico, 30. Nesses glaucoma, chega a 50. E só o oftalmologista que vê isso? Olha, como eu falei, nós estamos treinando os clínicos e eu tenho bastante fé que essa meninada mais nova aí vai conseguir reconhecer esse tipo de problema. mas, como eu disse, para os médicos que se formaram antes, para os médicos mais antigos, como eu, que já me considero um médico antigo, na minha época, a oftalmologia era uma coisa completamente alheia à medicina, sabe? Você podia passar pela oftalmologia ou não. Você podia escolher. Falar assim, ah, você quer passar pela medicina ou pelo otorrino? Ah, eu quero passar pelo otorrino. Aí ele terminaria o curso sem ver a oftalmologia. Então, era uma coisa muito alheia. Aqui na nossa faculdade, agora a gente tem uma cadeira de otorrino e oftalmo que dão aula para o terceiro ano, que tem aula de todas as emergências. Então, mudou. Mudou o enfoque, mudou. Então, agora a gente faz parte mesmo. Antes a gente era uma cadeira optativa. Então, digamos assim, da minha turma, 20 passaram. 30 não passaram. Então, você imagina, 30 não tiveram esse conhecimento de oftalmologia. Não vira uma crise, não vira o que é um glaucoma de ângulo fechado. Não vira essa propensão. Então, que nem eu disse, aí fica complicado para eles fazerem o diagnóstico depois. Mas a deficiência foi lá atrás. E assim, ah, mas o colega poderia ir atrás. Não, o colega tem muita coisa para estudar na área dele. Então, ele tem que ter essa apresentação inicial lá na faculdade para que ele, opa, tem um olho envolvido nisso aí. Se ele não tiver essa apresentação, é muito difícil ele conseguir fazer esse diagnóstico. Exato. Eu teria muitas outras coisas para perguntar mais um pouco para uma outra pergunta. A Maria. Eu sou diabética e começou as complicações na minha visão. Por que isso acontece, doutor? O tempo de exposição ao diabetes é um fator de risco muito grande. Mesmo pacientes controlados que tenham diabetes há mais de 10 anos, a gente sabe que esse controle, quando a gente usa insulina, esse controle não é regular. Mesmo quando a gente usa medicação. Por mais que o paciente faça dieta, tudo certinho, ele tem variações. E essas variações vão causando um dano aterosclerótico, vão causando hipóxia, vão causando alterações retinianas que levam à proliferação de neovasos. Então, esse dano, ele tem que ser tratado logo no início. Existem medicações, existem tratamentos para prevenir e impedir a progressão da doença. Mas o paciente tem que fazer consulta, especialmente os pacientes diabéticos. Às vezes a gente pede para eles fazerem mapeamentos a cada 6 meses para acompanhar essa evolução que pode acontecer, especialmente nos diabéticos de longa data. Lembrando que uma boa porcentagem dos diabéticos, quando descobrem o diabetes, já tem a doença há mais de 5 anos. O diabetes tipo 2, como ele é muito incipiente, o paciente consegue ficar 5 anos com sintomas pequenos, 5 até 10 anos com sintomas pequenos. Eu já aconteceu, eu olhei o fundo de olho do paciente e ver o dano lá, falei, nossa, você tem diabetes? Não tem? Não, você tem. Pode fazer o exame, faz o exame de diabetes. Porque tinha alteração do fundo de olho, quer dizer, ele tinha diabetes há mais de 10 anos, ficou descompensado e ele nunca tinha tido sintomas. Nunca tinha feito diagnóstico. É claro, né? É uma pessoa que fugiu do médico. E também tem a parte humana, né? Quando você vai fazer o exame, a pessoa faz uma dietinha. Quando a pessoa, ah, o teu exame está para o dia 10. Aí tá, 10 dias antes ele corta o açúcar, ele faz e o exame dá bom. Acontece também, gente. Eu acho que é melhor você levar a tua vida normal e fazer os exames na normalidade, do jeito que você está. Ah, não ficar fazendo isso ou aquilo que vai dar alteração no exame. Ah, mas é, é da natureza humana. É claro, esse é o ideal. Não adianta. Mas olha, a gente vê, a gente vê, pá, mas eu faço exame todo ano, sempre dá certinho. Aí você faz uma hemoglobina glicada que pega um tempo maior, do fisiológico maior, né? Ela tem um tempo de clearance maior. Aí você vê lá a hemoglobina, a glicemia do dia é normal, a hemoglobina glicada lá em cima, a 7. Quer dizer, tá sempre descontrolado. Quando ele foi fazer o exame, ele acontece de monte. Fiz a cirurgia de pterígio e o meu retorno ao trabalho será antes da retirada dos pontos. Isso pode complicar a minha visão, a minha recuperação, doutor? Não, só se tiver contato com substâncias químicas ou substâncias... No mais, normalmente. Doutor, qual o melhor colírio para pterígio? Esse tempinho atrás a gente estava falando sobre os colírios, né? Lubrificantes são ideais, mas, gente, mesmo para passar um lubrificante, é bom observar o tamanho do exame de pterígio, a extensão, tudo. Principalmente colírio, não use sem a receita médica, né? É, vai passar no colega, dá uma olhada, é o ideal, tá? Porque depende, cada caso é um caso. Fiz cirurgia de catarata já faz seis meses, doutor, só que tenho muita coceira nos olhos. Sim, coceira pode acontecer com o paciente operado ou não. Muito provavelmente seja alguma coisa alérgica e fez a cirurgia no olho. É que a gente tem como precedente sempre um fator histórico, né? Então, tipo, toda vez que acontece uma coisa, que nem eu digo agora, que tudo no mundo vai ser antes do Covid e depois do Covid. Ah, agora depois do Covid está acontecendo mais isso. Será que foi por causa do Covid? Ou porque aconteceu o Covid, a gente marcou o tempo ali e depois daquele tempo a gente começou a reparar mais em algumas coisas. Então, a cirurgia é um marco. Aí tudo que acontece depois da cirurgia, ah, depois da cirurgia me deu isso. Mas quanto tempo depois? Seis meses, um ano? Não, não tem mais relação com a cirurgia. Ia acontecer se tivesse operado ou não. Então, nesse caso, muito provavelmente é só uma alergia em um olho que já fez a cirurgia. Não, uma alergia à cirurgia ou problema da cirurgia. É que, como eu falei, é um marco. Então, aquilo ali marca. Daí, todos os sintomas que aparecerem dali pra frente, ele sempre vai relacionar com esse marco que foi mexer no olho. Infelizmente. Agora, quando tem bastante essa coceira. Muitas pessoas chegam a coçar, assim, eu já vi esses casos de ficar o olho inchado. Mas dá pra lavar com alguma coisa? Dá pra passar alguma coisa pra não ficar coçando? Compressa fria. Compressa fria eu acho o ideal. Compressa fria, ela vai diminuir a... Um chazinho de camomila bem gelado, alguma coisa assim. Eu acho que só colocar a cara na água gelada já tá ótimo. Agora, o ideal seria o colírio anti-alérgico. Então, tem que passar num colega, ver qual que é o colírio melhor pra você e acompanhar também o caso pra ver o que tá acontecendo. Então, eu sugiro um colega ou alergologista ou oftalmologista pra olhar isso aí que muito provavelmente seja uma crise alérgica e não tenha relação com a cirurgia. Agora, se você reclamasse que desde o tempo que você fez a cirurgia você tem dor, o olho é vermelho, ah, então vamos investigar, talvez possa ter relação com a cirurgia. Mas, geralmente, as complicações da cirurgia são mais imediatas. É, porque as pessoas, às vezes, só porque, como nós já falamos, imagina só, eu converso com o doutor Augusto já faz quase 16 anos, mas a gente já falou de colírios e tudo, então... E depois que a gente começou a conversar, eu fiquei mais velho, eu acho que é entrevista. Eu não tinha cabelo branco quando a gente começou as entrevistas, agora eu tenho. Eu acho que foi a entrevista que fez. Não tinha cabelo branco. Não tinha barba branca. Não pensava nem em casamento. Então, depois que eu comecei a entrevista, meu cabelo começou a ficar branco. O cabelo começou a ficar branco, a barba dele começou a ficar grisada. Eu estou achando que a entrevista... Não, gente, esse é só um exemplo, né? Como é o marco, então se a gente basear sempre tudo no marco, tudo aconteceu depois do marco. Então, eu estou envelhecendo depois que eu comecei a dar entrevista. Verdade, verdade, gente. Mas é 15 anos que a gente está aí, que ele está dentro do programa da Tamir e sempre levando essas mensagens para vocês, respondendo essas perguntas, é sempre muito importante. Então, é importante que a Dina, lá de Guarapuava, onde nós entramos super bem, se tiver algum amigo, pode mandar beijo e abraço. Então, eu quero mandar um abraço para o Padre Paulo lá também, que está acompanhando a gente. Tem o Ademir que acompanha a gente, o pessoal todo de Guarapuava, que elogiam muito o nosso trabalho. Muito obrigada. E a Dina fala o seguinte. Quero parabenizar o senhor, doutor Augusto, pelo carinho com que o senhor responde todas as perguntas das pessoas que o fazem. O senhor é um bom profissional. É assim. Um grande abraço da Dina. Muito obrigado, Dina. Um grande abraço para você também. Também concordo com você. Sempre muito carinhoso. Não passo nada para ele antes. Ele chega, sentamos aqui e as perguntas eu já passo para ele, já passo para ele. Então, não tem esse negócio de uma pré. Não, então, até se tivesse uma pré, talvez eu fosse mais direto ao ponto. De vez em quando eu descarrilho de um assunto e vou para outro e vou embora. A Tamir tem que me puxar de volta. Voltando a pergunta. Mas faz parte, gente. Eu também, todo esse tempo que a gente está junto aí. O doutor Augusto, graças a Deus, é um sucesso para o programa da Tamiris e só tem elogios. E eu fico muito agradecida. Muito obrigada, Dina. Que Deus abençoe todos vocês aí de Guaracuava. E eu só tenho agradecimento. Eu adoro as pessoas. Quem não gosta, né? É, é muito bom. Doutor, nosso tempo acabou. Muito obrigada por mais esse tempo. Muito obrigada. da Saúde dos Olhos no programa da Tamiris. Muito obrigado. Uma boa noite, pessoal de casa. Uma boa noite, Tamiris.